Vinícius na cobrança, olha a bola passando, gol! Gol! O Daniel Araújo abriu pro Gustavo, dominou, o Guilherme pediu a bola batida pro gol! Gol! Do Barreto! Bom cruzamento com o Gustavo Nescau, tirou da cabeça do Lucas Lino, Léo Couto pro gol! No belo chute, manda a bola pro fundo do gol! Gol! Era uma oportunidade, olha o levantamento, vai pintar o gol, Carrasco! Gol! Gol! Vai pintar o cruzamento, prefere levar na individualidade, levou, rolou, Tito, vai empatar! A sobra com o Alex, batando pro gol! Gol! Tito contra Jô, Tito levou na perna direita, a tabelinha feita, que bolão, vai pintar a virada, Tito! Gol! Colocou aqui na esquerda pro Léo Carvalho, dominou o Léo Carvalho, balançou o corpo, gingou, vai pintar o levantamento, subiu o Bruno Bizerra de cabeça! Gol! Colocou a bola dentro da área, o desvio, gol! Gol! Já cobrou o escanteio, colocou a bola dentro da área, desviado, olha o gol! Gol! No fundo, faz o cruzamento, cabeceou, gol! Gol! Faz o toque com o Nicolas, tem a tabela, entra dentro da área, o cruzamento, fica com o goleiro André Luiz! E acaba! Quando acaba a partida, não, ele marcou o pênalti, ele marcou o pênalti, não acabou a partida, não! Meu Deus, é neto! Gol! Gaveta! Gol! Dá voto por Anguense! Olha lá, vamos saber esse cantoio. Carlos Eduardo, bateu, a bola passou na frente do gol, desvio! Gol! Asificação. Tá aí, então, ó. Mais uma chegada do Capirano, pelo lado esquerdo, cruzamento feito, a bola bateu no goleiro, desvio! Nato Costa! Gol! Carlos Henrique, bom o lance, Carlos Henrique, pro Bruno Formiga, pedalou, ganhou do Cortes, pode pintar um golaço! Juninho, Carlos Henrique, pra cobrança, levantamento, o Dema, o goleiro deu rebote! Gol! Segura aí que vem a equipe do São José, cruzamento pra área do Arthur, no cabeça! Deixa eu ver o Bruno Recife escapando, ele faz o cruzamento pra quem vem de trás, será que dá, Euler? Ele chegou e caiu, o árbitro marca pênalti! Correu, bateu, fez! Gol! Pera preservado, deixa eu ver o Pedro Felipe, Pedro, lindo o corte, ele pode fazer o chute, fez um golaço! Essa bola do Thiago tá valendo? Tá valendo, tá sozinho! Thiago que bate, fez! Gol! Olha o Ceará, olha o Ceará pro Elbinho, entrou, caiu! Na dividida com o Cavalo, Elbinho bateu! Gol! Vamos ver o Paolo, ele é um jogador cabildoso! Foi bem, foi bem, pra quebrar, olha o Eder! Gol! Entraram o Dani Linho, maninho, olha essa bola, já já fala, ela tá vindo, olha o gol! Gol! O Eder pedindo, atenção, Paolo, pro Eder, tirou! Eder! Gol! Também vai pro terceiro, que grande jogada! Rabiscou, Paolo, atenção, deixou, vem o tiro pro gol! 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 Gol!